Isso é um que tem ajudado o posto fiscal, conseguiu o terreno, ele me deu o terreno, revistei, está lá quentinho, esperando ter uma emenda agora em dezembro, o deputado Júnior César, que ainda quero deixar construído um posto de saúde aqui no posto fiscal. Mas eu esperando por isso, e preocupado por causa do tamanho do posto de saúde, estava sempre perdido de recurso, e eu muito preocupado, tive que fazer essa ampliação, crescer, reformar esses calçamentos, que hoje a minha preocupação, Cláudio, está sendo mais nem construir, mas é inaugurar, que é tanta obra que para inaugurar é muita despesa, a crise está muito grande, mas o posto fiscal hoje, estão entregando calçamento, que foi um imenso deputado Júnior César, de 255 mil, com a conta da prefeitura de 13 mil, a reforma e a ampliação desse posto de mais de 40 mil, então, e digo para a população de Acauã, hoje fazendo calçamento de Acauã, fiz no Maraúna, fiz no posto fiscal, fazendo em Acauã, fazendo o estádio de futebol, fazendo creche, e cada um, o povo está indigindo uma inauguração, mas eu estou achando construir mais fácil, que é inaugurar tudo, porque é muita obra, mas para a Unas, já era para ter inaugurado também, mas tem um atrasinho, sob o piso da quadra, mas quando foi em janeiro, nós inauguramos, Roça Nova, já estão construindo a encanação de água para a Roça Nova, então, eu digo para toda a população de Acauã, tanto os ouvintes da rádio, como quem está aqui presente, a minha preocupação hoje, estou achando que trabalhar está sendo mais fácil que inaugurar, porque cada obra, se for a inauguração, a crise que nós estamos passando, não seria muito fácil, a questão que falaram, que cobraram sobre a quadra aqui do posto fiscal, estou trabalhando, até agora de dezembro, é para ser aprovado um colégio de seis salas com a quadra, então, muitas horas, as pessoas pensam que você até fala de vontade minha, você quase está nessa situação, cheio de buraco no meio do sol, mas também, vamos nem ter recurso, e estou esperando aprovar um colégio com seis salas e uma quadra cobertas por piso por válido. E esses três anos, estamos fechando cinco anos de gestão, eu só deixo bem claro para toda a população de Acauã, o tanto de prejuízo que a Acauã já teve, porque o tanto de prejuízo que nós íamos fazendo no Acauã, 21 anos de cidade, e dentro de cinco anos está sendo mostrado como é o crescimento, e os outros anos para trás, não sei porquê, não foi mostrado o crescimento desse município, porque desde fechando cinco anos, já tem obra em Acauã, tem obra licitando, vai ser licitado, que Acauã vai ficar um jardim, uma história no Piauí, que não vai ter nenhuma cidade no Piauí que vai ganhar de Acauã no desenvolvimento. Quero dizer que nós estamos inaugurando aqui hoje, os postos de saúde, os calçamentos, estou fazendo calçamento de Acauã, estou esperando para começar o asfalto de Acauã. Temos mais de 15 mil metros de ar de calçamento, em licitação, e é muito difícil, sofrimento muito, com muita seca, com muita crise, mas já deixo o convite aqui hoje, para o dia 16 de dezembro, o aniversário da cidade, dia 14, mas é na quinta, e eu vou fazer o aniversário da cidade, dia 16, quem não sabe, para poder a população de Acauã ficar melhor de vir, e toda a cidade, sempre o vizinho, para prestigiar, no dia 16, o aniversário da cidade. Já deixo divulgado, vai ser a banda de Frank Vianne e Cidinho, no dia 16 de dezembro. O dia 16 vai ser o aniversário da cidade, a festa do aniversário da cidade, e finalizar, ao dia que finaliza, o campeonato da cidade. Só quero agradecer a todos, agradecer a Zezinho, pelo espaço tomado, e muito obrigado. Aí, gostar, todos os amigos do prefeito, Reginaldo Raimundo Rodrigues, o balão, falando aqui, no posto fiscal, na inauguração do calçamento, na inauguração também, aqui do posto fiscal. a gente, hein? A gente, a gente, a gente, a gente, a gente,